Olá meninas e meninos Bom, o Ian não está aqui porque ele está trabalhando Eu estou gravando esse vídeo numa sexta-feira, são 10 para as duas da tarde E o Ian foi para uma reunião Então, eu tenho que limpar minha geladeira Ontem eu limpei ela por fora Gente, depois eu vou explicar como eu limpo essa geladeira por fora Porque não é com essa misturinha que a gente vai limpar ela por dentro É uma outra misturinha Eu vou estar gravando o vídeo para vocês Ensinando a fazer uma misturinha que eu faço Para limpar a geladeira por dentro Se você tem a sua geladeira, ela está um pouco amarela Sabe assim, porque com o tempo a geladeira Essas branquinhas por fora e dentro também Que nem a geladeira, não sei se vai pegar Deixa eu abrir aqui A parte branca Tipo assim, se a sua geladeira começou a ficar amarelinha Por causa que com os anos vai mudando, né gente Teve pessoas que já testaram essa misturinha E usando toda semana assim com frequência Começou a clarear Então assim, é para a gente ter uma geladeira Manter ela branquinha, né O legal é sempre você estar uma vez por semana Limpando a sua geladeira com essa misturinha por dentro Ou a cada 15 dias, como você preferir Eu gosto de toda semana estar passando Para conservar a geladeira Porque as coisas são caras, gente Então o que a gente puder fazer para conservar e preservar por mais tempo A gente vai correr atrás e vai fazer Essa misturinha é maravilhosa Mas é para limpar dentro da geladeira Se você tiver uma geladeira branca por fora Você pode estar usando ela também Mas eu vou mostrar Nessas geladeiras que é de inox Ai não sei como é que eu falo É inox Com o que que eu limpo Tá legal? Hoje eu vou ensinar a limpar por dentro E depois no final do vídeo eu vou mostrar o produtinho que eu uso Não é merchan, não estou ganhando nada para falar Do produto que eu vou estar usando Para limpar por fora Aí está tendo bagunça a gente para todo lado Hoje é sexta-feira, é cachorro Tem gente na casa de baixo ali Pegando as coisas Então assim está bastante barulho Uma coisa que eu quero falar para vocês Eu vou estar gravando esse vídeo Eu vou ter que estar a maioria do tempo Acelerando ele e colocando música Porque não vai dar para mim ficar falando Uma por causa do barulho que está tendo a gente aqui embaixo Outra porque senão o vídeo vai ficar muito extenso Porque quando a gente faz esse tipo de vídeo de faxina Limpando, a gente tem que acelerar o vídeo Porque se for fazendo o ritmo Que nem a gente faz devagar Vai ficar vídeo de 500 partes Então eu vou estar acelerando o vídeo Vocês vão estar ouvindo umas musiquinhas aí E eu espero que vocês gostem dessa dica Que vocês façam na casa de vocês Quem está com a geladeira um pouquinho amarela Vai fazendo isso aí toda semana E você vai deixando ela clarinha de novo Ficando branquinha Gente, desculpa os cachorros Desculpa o barulho Mas se eu não fizer assim Eu não gravo para vocês, tá legal? Então o Ian não está Porque ele está na reunião no trabalho Como eu falei para vocês Não sei se até na hora do terminal de ir para a geladeira Ele já vai ter voltado Bom, então vamos lá aprender a fazer essa misturinha maravilhosa Anota aí, tá? Todos os ingredientes que vai ver os produtos O material, né? Todo o material que vai para você estar limpando a sua geladeira Então, dá para limpar a geladeira Essa misturinha é para limpar dentro da geladeira Eu vou trazer outras misturinhas para vocês Para limpar micro-ondas Para limpar fogão Passar pela pia Que você pode usar em tudo também Aí é uma outra misturinha, tá? Essa hoje é só para limpar dentro da geladeira Ok? Dentro, tá legal? Então, vamos lá Vamos para a faxina Gente, então vamos lá Primeiro, a gente vai precisar de um potinho É legal se você achar um borrifador Até em lojinhas de R$1,99 Lojinhas de produtos de limpeza tem Esse daqui eu uso para passar minha roupa Mas eu lavei ele e tal Eu também vou ensinar vocês Uma misturinha que eu faço para passar a roupa, tá? Eu vou usar hoje para fazer essa limpeza Eu faço sempre pouquinho, gente Porque não fica aquela coisa guardada no pote E como eu tenho só esse pote Eu utilizo ele para que nem passar roupa Limpar outras coisas, tá legal? Gente, desculpa o barulho Meu cachorro do vizinho está atacado Tem gente aqui na casa de baixo Então esse vídeo vai ficar bem, sabe? Mas se eu não fizer isso eu não gravo, gente Porque todo dia barulho assim Isso quando não tem construção as coisas É o dia a dia igual a casa de vocês É o lourinho piando, tá vendo? Então vamos lá Pegou um potinho Se você não tiver esse, gente Qualquer potinho Aí você vai molhando numa flanelinha Num, sabe? Vai passando Mas é legal se você conseguir comprar um borrifador Custa R$2,50, R$3,00 Dependendo do borrifador Tá? Tá vendo? Um borrifador qualquer Quem tiver aqueles limpa-vidro Ou limpa-fogão Sempre tem aqueles de, sabe? De spray Dá pra você utilizar ele Aí pegou esse potinho Nossa, gente Olha o barulho Meu Deus Pronto, gente Fechei a porta Porque senão não vai dar Aí o que vai acontecer? Eu vou pegar esse copo Como base de medida Porque tudo a gente vai medir 100ml Exceção ao detergente de coco, tá? Deixa eu ver aqui 100ml Nós vamos colocar 100ml de água Já vou colocar a água Que tá aqui, ó Deixa eu já colocar Peraí Um pouquinho 100ml de água Já vou colocar aqui dentro Então o funil é mais fácil Que eu ia guardar meus funils E eu não sei onde ele enfiou Meu joguinho de funil Nós vamos colocar 100ml de álcool Álcool desses comuns, tá? Ó Vamos colocar 100ml Cadê? Aí eu preciso comprar um copinho Que ele não seja tão transparente assim, gente Porque pra enxergar esses números Ó 100ml de álcool Gente, o álcool é sempre importante Assim a gente colocar Qualquer misturinha que a gente faça A água vai ser pra ajudar a render O produto, tá legal? Também dá uma De... Opa! E 100ml de vinagre Então foram 100ml de água 100ml de álcool E eu vou colocar agora, ó 100ml de vinagre Gente, vinagre tem que ser desse daqui, ó De álcool, tá? Não pode ser aquele extinto, ó Vinagre de álcool Tem que ser desses, tá legal? Ó 100ml de água 100ml de álcool 100ml de vinagre E detergente, gente Tem que ser esse de coco Ou aquele sabão líquido de coco Também pode Nós vamos colocar 50ml Não pode ser muito Porque senão vai espumar muito, tá? E tem que ser detergente de coco, ok? Agora é que eu quero ver como é que eu vou pôr aqui Acho que eu vou passar pra cá Que é detergente É só lavar Tem que ser, tá, gente? Detergente de coco, ok? Ou aquele sabão líquido de coco E, gente, tá pronta a nossa misturinha mágica Pra limpar a geladeira por dentro Por fora Até terminar o vídeo Eu vou ver se eu lembro de falar Só não esqueço Aí, o que que faz? Sacode Vamos sacudir Sacode, sacode, sacode E tá pronta a nossa misturinha pra usar Pra gente limpar lá por dentro Vocês vão ver que diferença Eu deixei a minha geladeira ficar sujinha Pra vocês verem a diferença que vai fazer Porque quando eu ensinei a limpar o meu fogão Um monte de gente falou Ah, mas o fogão já tava limpo Gente, eu não deixo minhas coisas ficarem muito sujas Sempre eu tô limpando, então Mas teve muita gente que fez lá do fogão Que viu que realmente fica brilhando Mas pra não acontecer isso, né Eu falei assim Eu vou deixar a minha geladeira ficar Bem sujinha Pra vocês verem a diferença Então Pra vocês saberem Que eu deixei ela ficar assim Pra eu não poder gravar esse vídeo Eu tava limpando, tá, gente Que tinha ficado um monte de detergente Aqui no copinho Ó Se você não quiser usar o detergente de coco Pode usar aquele Sabão líquido de coco Tem que ser o de coco, tá Agora eu vou tirar as coisas da minha geladeira Eu vou tirar os alimentos Eu vou limpar Tirar tudo pra mim E mostrar pra vocês Como que eu vou fazer Essa limpeza por dentro da geladeira Tá bom? Gente, tirei as coisas Gente, o bom é fazer isso Quando você não faz compra de muito Sabe, a sua geladeira não tá cheia Porque Aí não dá tanto trabalho Quando a geladeira já tá mais Vou dizer assim Vazia É mais fácil Olha só Vou mostrar pra vocês Como que tá sujinha Ó Tá bem Sujinha Porque eu não limpei Tá A minha geladeira Ela tem um ano Quer dizer Um ano Fevereiro, março, abril, março Um ano e três meses Eu já tenho essa geladeira Já passou, gente Tá vendo, ó Tá bem Bem sujo, ó Tá vendo As gavetas As divisórias Eu não limpei Aqui em cima Tá vendo como é que tá? Ó As prateleiras Tá vendo Aqui onde foi Tá tudo bem sujinho Então Quero que vocês vejam a diferença Agora pra depois, tá? Como eu falei A minha geladeira tem um ano e três meses Eu sempre faço Esse procedimento Eu limpo os vidros As prateleiras Limpo dos lados Tudo Você pode limpar ela por tudo Tá? O freezer eu não vou limpar Porque ele tá cheio Mas não Eu também limparia o freezer Eu vou manter a geladeira ligada Na tomada, gente Mas vocês Na casa de vocês Desliga Eu vou deixar por conta do vídeo Tá? Olha lá Ela tá ligada Ó E eu vou deixar ela ligada Por causa do vídeo Da gravação Pra vocês enxergarem Mas na casa de vocês Desliga A tomada da geladeira Desliga, né? A geladeira da tomada Debra louca? Outra dica que eu vou dar pra vocês Retarem Usando Tipo assim Flanelinha de microfibra Pra tá limpando as gavetinhas Ou aquele Ah, como é que chama isso daqui, gente? Esse rolinho aqui Que tem aquele elefantinho Acho que é Scott Bright Eu não sei Eu acho que é Sabe aquele que você lava? Tipo um papel guardanapo lavável Então ele é fantinho Eu também gosto de usar ele Ele e o paninho de microfibra, tá? Porque não risca Ele é macio Mas se você tiver um paninho Que você tira pó E que você gosta Pode usar ele Vou colocar vocês no tripé Vou começar a limpar Eu não vou estar falando tanto agora Agora vocês vão ver mais eu em ação Tá bom? Sejam todos bem-vindos aqui em casa Espero que vocês gostem desse vídeo E dessa dica Então vamos lá Mãos na massa Tchau 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 Gente Acabei Olha só Agora como é que ficou Tá vendo Eu limpei tudo com essa misturinha eu não levei nada na torneira até a gaveta ali embaixo ó, tudo, tudo, tudo olha como fica brilhando, gente tá vendo as gavetinhas ó, tudo eu limpei passando, gente, ficou um cheirinho gostoso porque o vinagre, o álcool e a água ele tira aquele odor da geladeira sabe, ó, olha aqui as portinhas onde eu põe os temperinhos agora tá tudo limpinho, brilhando mesmo, ó vocês estão vendo, gente eu demorei, o que? uma hora, e ainda que eu parei porque eu tava gravando o vídeo, olha como que fica tudo limpinho ó tudo isso daqui solta esse esse negocinho aqui de garrafa que segura a garrafa tira, também sai, ó tudo limpinho, ó isso daqui também eu tirei, ele ficava do lado de cá agora eu coloquei pro lado de lá isso aqui tá vendo? tá vendo? tudo limpinho, a geladeira tá cheirazinha, gente tá vendo? tudo brilhando, ó e eu só usei essa misturinha ela é maravilhosa ó gente, fica muito bom cheirinho gostoso e a dele é limpinha aí ela apita, gente pronto tá vendo, ó tudo eu passei em volta aqui tá vendo, ó limpei a linha inteira, gente ali dentro, ó na bandejinha do Danone aqui eu ponho frios, né Danone frios queijos olha lá tá vendo, ó hoje é sexta-feira aqui que eu tô limpando a casa que nem eu tô falando pra você eu tô gravando numa sexta e gente, essa misturinha ela é maravilhosa espero que vocês façam na casa de vocês e olha como que ficou lindo tá vendo? ó fica tudo brilhando parece que você lavou, né que você ficou lá esfregando nada disso, ó aqui é lancheira, né papo ketchup as coisas, frutas, ó isso daqui solta tá vendo? bem legal, né agora deixa eu mostrar pra vocês como é que eu limpo ela por fora deixa eu pôr vocês no tripé gente, vamos lá por fora como que eu limpo a minha como eu limpo a minha geladeira eu comprei esse produto aqui ele é dessa cor, o tubo ele é diferente daqueles outros porque eles são verdinho azul esse daqui ele é próprio pra inox tá ele tem álcool e ele é próprio pra inox pra limpar inox limpar pia fogão geladeira que é assim de inox por fora tá então o que é que eu faço eu pego eu pego esse esse tipo esse paninho que é lavável e eu passo nela uma dica que é legal você tem que chegar na sua geladeira de inox e ver conforme tá o risco dela porque se o risco dela tiver assim você vai passar o pano de assim se o risco dela tiver vindo de cima pra baixo você vai passar de cima pra baixo nunca ficar fazendo assim então o que eu faço? eu umedeço tá vendo? com esse produto isso aqui gente é meu ursinho quando eu tinha 13 anos eu fui com a minha mãe naquelas papelarias comprar meu material escolar e eu fiquei louca tinha ursinho tinha leãozinho eu fiquei doida ele é agarradinho ó só põe assim ele fica e eu tenho desde meus 13 anos de idade esse ursinho eu guardo de recordação ó é meu xodó tá vendo? ele tem tipo ima aqui na ponta e ele gruda assim só que eu põe ele na minha geladeira pra ficar grudadinho assim mas gente eu adoro ele aí eu umedeço assim a minha geladeira a linha dela é pra baixo mas o que eu faço? eu vou fazendo assim ó pra baixo tá? eu sempre travo aqui ó tem a trava que se não eu vou ficar apertando e ela vai então ó eu deixo travado aqui o painel aqui o painel eu posso fazer assim tá vendo? ó agora eu travi então o que eu vou fazendo? eu vou fazendo assim ó de cima pra baixo ó de cima pra baixo porque ela tem um se você olhar pertinho você vai ver esse risco que eu tô falando pra vocês ó e eu vou passando nela aí depois o que eu faço? eu só venho com o seco ontem de noite gente a 11 horas da manhã eu tava limpando a geladeira por fora eu peguei a escada eu tirei ali em cima o louro José eu tenho um louro vocês viram? aí eu tirei eu limpei ele em cima passei também esse produto ó ele é próprio pra inox aí eu pego um sequinho deixa eu pegar um sequinho ó e passa também da mesma maneira ó de cima pra baixo esse daqui é a geladeira breast tape inox escovado tem uma que ela é o tipo um espelhado sabe essa daqui é aquela nova da breast tape o ai meu Deus o escovado ó meu nariz tá fechado por causa da queimada que tá tendo aqui aí vocês já sabem né a pessoa é alérgica tem problema de bronquite aí eu fico com o meu nariz tampado parecendo a como é que fala a fanha na minha cabine aí gente aí na parte de baixo é a mesma coisa ó é facinho de limpar eu adoro a minha geladeira na época eu peguei ela porque a minha parou de funcionar eu entrei meio que em desespero assim aí a minha mãe tirou a geladeira pra mim ela parcelou em 10 vezes aí eu fui pagando por mês e já faz um ano e três meses né que eu tenho ela eu cuido com muito carinho amo a minha geladeira é uma geladeira que eu e o Ian a gente queria a gente pagou parcelado suado se a gente não fizer assim a gente não consegue comprar nada aí minha mãe falou qual que você quer me fala porque aí eu pego lá pra você eu parcelo e você vai pagando aí minha mãe pegou e parcelou vocês estão vendo gente eu tava abaixando ali acho que vocês não viram muito bom gente eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de dona de casa né deixa eu ver se não tá me cortando só tem que subir um pouquinho ó agora que vocês tenham gostado dessa dica de dona de casa quero trazer mais dica de misturinha de dica como eu faço pra passar roupa eu coloco um negocinho lá pra passar roupa fica bem gostosa fica fácil de passar tipo aquele passa-fácil que a gente compra acho que é passa-fácil que fala e eu quero ensinar assim bastante coisa pra vocês gosto de fazer esse tipo de vídeo espero que vocês também gostem de tá participando gostem das dicas também vou trazer como limpar micro-ondas por dentro se vocês quiserem por fora como que eu limpo micro-ondas o que eu tiver de dica assim pra passar pra vocês eu quero trazer eu espero que vocês tenham gostado né vou guardar essas coisas todas dentro já virá a cozinha tá de parada pro ar o chão agora eu vou aspirar passar o mop e esperar o Ião tá na reunião ainda organizar a louça porque eu não lavei a louça do almoço eu comecei a gravar e porque geladeira gente vocês viram eu comecei a duas horas são 3h20 agora mas eu parei pra desligar a câmera liguei a câmera aí posiciono aí volto mas se você pega e vai é rapidinho faz isso aí na casa de vocês sabe pelo menos a cada 15 dias 10 dias ou a cada semana você passa assim porque se você mantém passando essa misturinha toda semana você não vai ter que ficar sabe naquela dor de cabeça desfregada morar porque tá bem sujo é porque as coisas que a gente põe na prateleira sempre escorre então sabe depois dá aquele trabalhão pra tirar e pode até manchar então se você tiver esse cuidado sua geladeira vai tá aí né por um bom tempo com você e linda né e faz aí quem tiver com aquela geladeira um pouquinho amarelinha por causa não é por causa que a pessoa não cuida porque com o tempo tem de algumas geladeiras ficariam um pouco amareladas então se você usar essa dica aí teve várias pessoas que disse que começou a fazer e diz que a geladeira clareou e voltou a ficar branquinha então eu não sei mas várias fizeram tiraram foto do antes e depois e foi bem legal não é na primeira vez assim que já vai tirar o amarelo é você limpando frequentemente que vai voltar tá legal essa misturinha você pode deixar lá pronta que nem sobrou a minha ó ela não estraga tá não tem problema nenhum ela ficar guardada quando você precisar fazer a limpeza de novo você pode pegar e usar esse mesmo produto pode tipo se quiser aumentar já colocar continuar não tem problema nenhum e eu vou trazer uma misturinha pra vocês como que eu limpo a pia pra não ficar aquelas manchinhas de água pelo inox pela torneira sabe eu vou trazer pra vocês também essa dica vou trazer a misturinha de passar roupa do microondas enfim gente espero que vocês tenham gostado adorei a companhia de vocês eu adoro gravar esse tipo de vídeo adoro que vocês se sintam assim um pouquinho junto comigo queria ter ficado conversando mas tava muito barulho aqui embaixo que eles estavam arrumando ali e gente parando na rua então assim desculpa o barulho eu gravei aqui com todo carinho pra vocês esse é o meu dia a dia essa é a minha casa vocês conhecem a minha família que é eu o Ian e os peludinhos o lourinho adoro as Cristina a gatinha então assim essa é a minha casa ela tem barulho eu não digo que é barulho ela tem amor carinho tem os peludinhos que fazem parte da nossa vida que preenchem o nosso lar tem o meu lourinho tem as minhas plantinhas então assim é muito gostoso sabe esse é o meu lar eu espero que vocês tenham gostado de participar um pouquinho dele apesar do barulho espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram dá um joinha se inscreve no canal compartilha esse vídeo também pra que mais amigas aí donas de casa façam essa essa misturinha maravilhosa e possa também cuidar da sua geladeira por dentro deixar ela linda e conservar por muito mais tempo então gente um grande beijo fiquem com Deus e até a próxima beijos tchau gente voltei aqui pra mostrar pra vocês que eu arrumei ela guardei as coisas aqui eu coloquei o ravioli ali tá os danone tem requeijão queijo aqui eu deixei a bandeja de ovo ali é goiabada uva passa ali é doce de abacaxi que eu vou fazer um pavê e aqui ele é desmoldante que eu ensinei vocês aqui é banha a laranja aqui tem couve alface salsa e cebolinha aqui pão integral aqui tem alface que eu já deixo lavada e aqui tem rúcula mas essa gaveta aqui em cima ela é pras verduras que eu lavo e deixo aqui é que essa alface aqui eu tinha comprado no Savenhaga essa aqui o Ian buscou na horta até postei no Instagram aqui na gavetona tem batata tomate abobrinha cebolona limão cebolinha aqui desse lado ficou os pimentões junto com o pimentão amarelo aqui nas gavetinhas aqui ficou pepino e essa pimentinha de cheiro a cambuci aqui eu pus a maçã e aqui cenoura gente, cabe muita coisa nessas gavetinhas tá vendo? aqui na porta eu coloquei o alho aqui aquela pimentinha que não arde a biquinha isso aqui é da Fugina é tipo Nutella mais alho aqui tem uma garrafa que eu deixo com água é papel leite mas eu ponho água aqui tem as castanhas do Pará aqui também tem castanhas do Pará aqui é aquele limão sumo de limão maionese margarina que eu deixo na geladeira aqui é onde fica as bebidas se você quiser colocar pra gelar que lá eu tinha usado pra fazer empada que lá é papel filme ah, eu já ponho papel filme na geladeira porque eu aprendi isso no programa da Eliana pra conservar pra conservar e não ficar ruim de tirar também coca pro final de semana sábado e domingo aí aqui trava né, ó cadê? ó aqui trava pra ela não ficar tombando tá vendo? eu adoro filmar e mostrar aqui ficou meu leite leite do Ian isso aqui é a lancheirinha né fica meu soro que eu preciso pra fazer inalação uma maionese molho tártaro pimenta molho shoyu e acabou, gente ó ficou assim a geladeira ela organizadinha ela tudo brilhando tá vendo? tudo bonitinho olha só é isso eu voltei só pra mostrar pra vocês arrumei a bagunça ali em cima da mesa só ficou a mexericas pocã né banana que o Ian pegou lá em cima agora eu vou pôr de na casa gente que eu tô na faxina guardar as coisas aspirar aqui